Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos com uma novidade aqui no canal, agora temos a sessão membros com benefícios exclusivos para você que quer apoiar o canal, quer fazer parte aqui desse trabalho de propagação que estão querendo caminhar aí de mãos dadas nessa empreitada em busca da verdade, é nosso compromisso propagar a informação, despertar o maior número de pessoas e eu conto com a colaboração de todos vocês, se você quer ajudar, dar um apoio, um suporte aqui para o canal para que possamos alcançar mais pessoas, torne-se membro, venha fazer parte da unificação do conhecimento, conto com a parceria de todos vocês, depois vamos explicar as novidades aí para todos, então sejam muito bem-vindos e vamos em frente!